Essa aqui o Jadeu fez, vai pra todas as meninas Senta ali me xeracão, quica ali me xeracinha Senta ali me xeracão, quica ali me xeracinha Tá com caralho, pô? Brotou do baile pra dar pai, meu ouvido Ela finge que não me gosta de bandido Passa sarra na buceta, na frente da clota Quero é pra tapar do tempo, quem não é essa foto? Brotou do baile pra dar pai, meu ouvido Ela finge que não me gosta de bandido Passa sarra na buceta, na frente da clota Quero é pra tapar do tempo, quem não é essa foto? Vai sarra na peça, vem sarra no trem Vai sarra na peça, vem sarra no trem Tu quer fuder, vamo fuder Tu quer perigo ter também Vai sarra na peça, vai sarra no trem Aê, chelzinho no beat O filme da Barbie saiu e ela só quer os quem? Quem tem dinheiro, quem tem carro e vive bem Joga pra tampa desse quem? Joga pra tampa desse quem? Quem tem carro, quem tem moto Tem dinheiro e vive bem Vai! Joga pra tampa desse quem? Vai! Joga pra tampa desse quem? Quem tem carro, quem tem moto Tem dinheiro e vive bem Eu sou moleque cruel Já levei várias pra cama Mas sempre tem aquela que o coração balança Quando eu meto com a fiel É tesão de sentimento Vai na vinhada pista É tesão de momento Ai, 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 ai Que taquei no carro, bicho Ai, 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 ai